Gêmeos, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Boas notícias estão no ar e uma atmosfera do presente constrói a sua confiança. Aproveite ao máximo a paz e a tranquilidade do dia para dar atenção ao que pode estar faltando em sua dieta. Humor, sua popularidade atrai pessoas que podem realmente ajudá-lo. Novas amizades estão à vista. Amor, desejos inabaláveis vão levá-lo a consumir o amor sem medida. O céu está azul e não há nenhuma nuvem na sua vida amorosa. Siga seu coração e não se preocupe com as dúvidas e medos inúteis. Dinheiro, uma omissão pode ser prejudicial para você. Não deixe nada ao acaso ou você vai ser censurado por isso. Trabalho, sua mente racional encontrará uma solução. Seus colegas vão admirar você. Deem um bom dia gêmeos. Até amanhã.